Equipe sem rumo, ponta grossa, para dar para todo o Brasil, vem com nós, que você se perde, CD especial, equipe sem rumo, no comando, DJ estrela, um conceito em DJ. Mas eu sei que tá derramando os dois, e brincar com tudo, mas ama minha piroca, e brincar com tudo, mas eu sei que tá derramando os dois. E brincar com tudo, mas ama minha piroca, e brincar com tudo, mas ama minha piroca, e brincar com tudo, mas ama minha piroca, e brincar com tudo, mas eu sei que tá derramando os dois. E brincar com tudo, mas ama minha piroca, e brincar com tudo, mas eu sei que tá derramando os dois. Eu sei que tá derramando os dois. Tentei estrela. Equipe sem rumo, vem com nós, que você se perde. Equipe sem rumo, vem com nós, que você se perde. Equipe sem rumo. Brincar com todo, mas amar minha piranha. Brincar por todo, mas eu sentar de amor de Deus.